Nóis é universitário Nóis não aprende nada e o papai fica duro Pra que quebrar a cabeça com vestibular? Se papai tem dinheiro pra gente gastar Quem não tem dinheiro tem que estudar Senão não tem diploma pra comemorar De cabeça raspada, de cara pintada Fica pagando mico e se humilhando É o bicho no semáforo que cata as moedas Pagando papos veteranos O trote é embaçado, os cara faz muita gracinha Mas o que mais importa é que a noite tem festinha Nós curte festa, rave, sertanejo e forró No meio da balada a gente nunca fica só Nossa regra é curtir, nós gostar de farrear Nós tem hora pra sair, mas não tem hora pra chegar Nóis é universitário, não esquentar com nada Nós sai da faculdade pra ir curtir a balada Papai manda dinheiro, pensando no futuro Nós não aprende nada e o papai fica doido Vem curtir essa balada universitária É voando anel e moro lá Vem com a gente, vem! Pra que quebrar a cabeça com vestibular? Se papai tem dinheiro pra gente gastar Quem não tem dinheiro tem que estudar Senão não tem diploma pra comemorar De cabeça raspada, de cara pintada Fica pagando mico e se humilhando É o bicho no semáforo que cata as moedas Pagando pau pros reperanos O trote é embaçado, os cara faz muita gracinha Mas o que mais importa é que a noite tem festinha Nós curte festa, rave, sertanejo e forró No meio da balada a gente nunca fica só Nossa regra é curtir, nós gosta de barriar Nós tem hora pra sair, mas não tem hora pra chegar Nós é universitário, não esquenta com nada Nós sai da faculdade pra ir curtir a balada Papai manda dinheiro, pensando no futuro Nós não aprende nada e o papai fica duro Nós é universitário, não esquenta com nada Nós sai da faculdade pra ir curtir a balada Papai manda dinheiro, pensando no futuro Nós não aprende nada e o papai fica duro Nós é universitário, não esquenta com nada Nós sai da faculdade pra ir curtir a balada Papai manda dinheiro, pensando no futuro Nós não aprende nada e o papai fica duro